Música Uma tentativa de arrombamento em caixa eletrônico na cidade de Simonésia foi frustrada por uma ação rápida das polícias civil e militar na madrugada dessa segunda-feira. Tenente Ramon diz que o serviço de inteligência recebeu informações da possível ação dos bandidos. Esse trabalho iniciou com informações levantadas pela equipe da polícia civil e compartilhadas com o serviço de inteligência da polícia militar dando conta de um planejamento de uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos que teria como alvo a agência do Banco do Brasil na cidade de Simonésia. A partir de então a polícia civil em conjunto com a polícia militar armaram uma operação no intuito de frustrar essa tentativa? Isso, as informações iniciais apontavam informações apenas de veículos que seriam utilizados pela quadrilha e número aproximado de integrantes, de 6 a 7 integrantes, mas ainda não trazia informações precisas com relação aos envolvidos. Então diante dessa ausência de maiores informações foi desencadeada a operação conjunta entre as equipes da polícia militar e da polícia civil fazendo um planejamento preventivo para evitar que esse fato se consumasse e por volta das 2h15 da manhã as informações foram confirmadas com a aproximação dos indivíduos que ocupavam um veículo Toyota Corolla de cor verde e 6 indivíduos nesse veículo desembarcaram no centro da cidade fazendo algumas pessoas que estavam próximas reféns e ao avistarem ali as equipes da polícia civil iniciaram uma troca de tiro com essas equipes. Então inicialmente essa ação foi frustrada a partir desse enfrentamento inicial e a partir daí foi mobilizado o circo de perímetro imediato que estava nas proximidades da cidade de Simonésia sendo que durante esse rastreamento esse veículo Toyota Corolla foi abordado estando na condução um indivíduo que é residente em Belo Horizonte mas tem laços aqui familiares com pessoas do município de Simonésia e durante também as ações de rastreamento outros 3 indivíduos foram presos. Na troca de tiro inicial o indivíduo foi alvejado, aliás 2 indivíduos foram alvejados sendo um preso no local e o outro preso aproximadamente 7 quilômetros do local na zona rural onde ele estava alvejado. Bom, atente, uma ação que mobilizou um grande número de policiais, mais de 50 policiais participaram dessa ação e também a questão ousada já que pegaram um comerciante, um cliente de um estabelecimento comercial como escudos, como reféns nessa operação? Sim, também destacar a questão do poderio bélico da quadrilha, todos portando armas semi-automáticas e uma arma longa então até o momento a operação ainda continua em andamento, ainda faltam dois indivíduos para serem identificados e as ações continuam no intuito de que ainda sejam presos em flagrante mas até o momento nós temos o saldo de quatro indivíduos presos desses quatro, dois foram alvejados com espada de arma de fogo, porém sem risco de morte estão hospitalizados no momento e quatro armas de fogo apreendidas no momento mas a gente continua o trabalho para tentar identificar esses outros dois indivíduos e fazer a prisão deles.